Em continuidade às diversas homenagens a Alberto Santos Dumont, a Advocacia-Geral da União, em parceria com a Força Aérea Brasileira, realizou o lançamento da obra intitulada como Edição Especial Comemorativa ao Sesc Centenário de Santos Dumont. A cerimônia contou com a presença do Ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, do Comandante da Aeronáutica, Marcelo Cândis Tamaceno, do Advogado-Geral da União, Jorge Messias, entre outras autoridades civis e militares. O periódico foi composto por artigos, escolhidos por meio de uma seleção, realizada em junho, com a participação de membros das carreiras da Advocacia-Geral da União, militares dos quadros jurídicos das Forças Armadas, servidores públicos em geral, bachareis e estudantes de direito. A publicação aborda sobre a influência do desenvolvimento e a produção da aeronave KC 390 Millennium, sobre Santos Dumont e a Nova Era Espacial, sobre direito aeronáutico e espacial, entre outros temas. Na ocasião, também foi realizada a imposição solene da comenda da Ordem do Mérito Aeronáutico ao Advogado-Geral da União, Jorge Messias. A condecoração é a mais distinta honraria concedida pela FAB, que reconhece com gratidão todos aqueles que fazem jus a tão merecida homenagem, inspirados na vida, obras e valores de Alberto Santos Dumont. É com grande alegria que hoje encontramos nos reunidos neste aprazível ambiente, a fim de render as mais sinceras homenagens ao senhor doutor Jorge Rodrigo Arojo Messias, ministro da Advocacia-Geral da União, cujo honroso a presença é motivo de orgulho para todos nós da Força Aérea Brasileira. Eu tenho uma profunda admiração pela Força Aérea Brasileira, pela integridade dos homens e mulheres que a integram, pelo seu exemplo de determinação, pelo seu exemplo de disciplina. Portanto, receber hoje esta homenagem, esta honraria da Força Aérea Brasileira, para mim, toda a minha vida pública, é de todas a mais significativa e a mais genuína. Força Aérea Brasileira. Asas que protegem o país.